Muito bom dia a todos, estamos exatamente aqui em um dos cômodos da residência de Sergipe Machado que está localizada na rua Luiz Guarães, 444, bairro Alvaro de Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul Planeta, Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo Estamos exatamente nesse dia 14 de dezembro de 2021 Justamente fazendo o primeiro vídeo do dia Mandar um abraço forte para todos que curtem o canal Afonso Machado, jornalista Eu gostaria de deixar aqui um link para aqueles que queiram conhecer um pouco Aliás, dois links para aqueles que queiram conhecer o trabalho de Afonso Machado no rádio São pequenos trechos que gravamos quando atuávamos no mesmo Há 20, 20 e poucos anos atrás e guardamos depois Passamos aí para a pendrive e tal E colocamos no canal do Afonso Machado, jornalista Então os links são os seguintes São mais de 5 mil vídeos que estão à sua disposição no YouTube Vídeos de Afonso Machado Então você quer ouvir o Afonso Machado apresentando o programa Carpinteiro do Universo As melhores de Raul Seixas, na Mandacar FM 98,5 A rádio que escuta você, você digita Vai para o YouTube e digita Programa Carpinteiro do Universo Lá apareceu uma rádiozinha Aliás, um estúdio de rádio com dois microfones sem nenhum locutor Você clica lá e vai ouvir o Afonso Machado Entrevistando o professor Tadeu da Ponte No dia do aniversário de John Lennon Falando um pouco sobre John Lennon, How Seixas Os Beatles, a guerra do Vietnã Do Afeganistão Aquele ataque terrorista Aos Estados Unidos Aos Estados Unidos, mais precisamente lá No Old Trade Center, onde destruíram as Torres Gêmeas Enfim É só acessar o YouTube e digitar Programa Carpinteiro do Universo E se você quiser ouvir o Afonso Machado Apresentando um programa chamado Rock Brasil Você acessa o YouTube e digita O link é esse Você acessa o YouTube e digita Afonso e Pedro Pedra Clica lá e você vai ouvir o Afonso Machado Apresentando o programa Rock Brasil São músicas de rock nacional Como o RPM, Paralama, Titãs, esse cara que capitaliza e por aí vai Então você Diz por que o link Afonso e Pedro Pedra Porque é o programa Rock Brasil Apresentado por Afonso Machado E no final peguei o início do programa Balanço do Reggae Apresentado pelo meu querido amigo Pedro Pedra Por que? Porque aqui no Brasil Principalmente no Maranhão Onde o Reggae Pré-Pombera Em termos de música A música do Reggae Eles não chamam A pessoa não liga pro Reggae pedindo Eu quero ver uma música de Reggae Não Liga pro Reggae dizendo Eu quero ouvir uma pedrada Eu quero ouvir uma pedra Manda aí Por favor Pedra tá A música tá pedindo Ao comunicador Ao DJ Enfim Ok pessoal E manda um forte abraço aí Para o grande ator Compositor Locutor Narrador Contista Rapaz o cara é tudo É tudo de bom Cineasta E sobretudo E um grande youtuber Lido Rock Esse é o link Para você encontrar o melhor canal do mundo Mais informativo Mais instrutivo Com o conteúdo mais valioso Para mim Que é justamente Educação Tá De terceiros e pessoal Estou falando de Lido Rock Você acessa o YouTube digital Lido Rock Lido Rock é o cara Que vai te ensinar A falar assim Por exemplo Ele vai te ensinar A cantar desse jeito Mas que profissão bacana Mas que profissão legal Você ganha muito bem E ainda passa no jornal Papai quando eu crescer Vou tentar me eleger Reibulo no carnaval Valeu Deus Valeu Jesus Valeu Sérgio Machado Tchau Tchau pessoal